Música Nós vamos mostrar agora A reclamação da comunidade da Baixada da Sobral A situação das famílias que moram na rua Turiba É crítica Além das péssimas condições de trafegabilidade da via O esgoto está invadindo as casas A comunidade sofre com o mau cheiro E com as doenças que acometem Principalmente as crianças A reportagem é de Senil do Melo Veja, veja agora Edivaldo Souza, a bronca da comunidade de hoje Vem aqui da rua Turiba No bairro Ayrton Senna, Baixada da Sobral Essa rua sofreu intervenção do Ruas do Povo Programa do Governo do Estado A gente já percebe que Apesar do asfalto ter sido colocado esse ano Olha só a situação que já está a rua Com atoleiros Mas isso não é o principal problema Os moradores reclamam que aqui no bairro Existe um problema de esgoto que retorna E vai para dentro dos quintais das residências Aqui, por exemplo, a gente consegue ver Várias casas com os quintais Completamente inundados pelo esgoto Um risco para a saúde Principalmente das crianças Aqui a dona Mara Costa Ela mora nessa residência Olha a situação que está aqui Para você ter uma ideia Ela teve que improvisar aqui Pode ficar, dona Mara, aqui mesmo, por favor Teve que improvisar esses tijolos Para poder ter acesso à sua residência Todo o quintal está alagado e tomado pelo esgoto A senhora me dizia que é muito sapo cantando de noite E muita cobra É, muito sapo cantando de noite E muita cobra Não tem como a gente viver numa residência dessa A gente tem que ter uma solução E dar uma ajuda para a gente Que é o que nós estamos precisando O asfalto foi colocado há pouco tempo E já está danificado Foi colocado há pouco tempo E já está danificado Porque tinha mais que fizer essa rua Tinha mais que botar boeira O que eles botaram Foi um cano de 150 Mandou-se esse cano de 150 Não tem condição de transbordar água para nós Com chuva ou sem chuva o esgoto retorna? Retorna Ou com chuva ou sem chuva ele retorna É todo o tempo assim Desde que fizeram O nosso quintal é assim Os barróis da nossa casa já estão todos caídos E nós estamos vendo a mesma casa cair para cima de nós Olha Edivaldo Souza O risco está inclusive comprometendo a estrutura da casa Nós vamos agora mostrar a situação De um outro morador também aqui da rua Turiba Como é que vai seu Alberto? Tudo bem Graças a Deus Poderia estar melhor se não fosse Essa fedentina Vem para cá Deixa o David Chesman mostrar a situação Olha Edivaldo Souza Isso tudo é esgoto A céu aberto Contaminando todo o ambiente em volta No quintal do céu Alberto Um cheiro insuportável Como é que é conviver com isso todos os dias? Muito difícil Sandil Eudor Em primeiro lugar eu quero agradecer Por vocês chegarem até aqui na comunidade E na verdade Eu vou ser testemunho Que é a segunda vez que vocês estão vindo aqui E eles vêm e prometem Mas não fazem nada Na verdade não fazem nada Promessa Promessa A gente está cheio de promessa Misericórdia Olha eu tenho uma netazia pequena De seis meses Mostra aqui David Aqui na porta Onde está a criança de seis meses Risco de doença O risco de doença Onde estava insuportável A gente de Ademir Passou por aqui nos nossos casos Falou assim Não mas você tem que descer Mas como é que vai descer numa água até essa? Não tem como você descer Senil do Melo Mostrando a realidade da periferia de Rio Branco Para o Gazeta Alerta Não está brincadeira aí né Senil do Melo A água não está escoando Não está escoando E o povo reclamando A água não está escoando 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 A água não está escoando